Já temos connosco a maior santa do Portugal. A maior. Olha ela, a Rosinha. E agora vai ser mesmo uma senhora santa porque vais jogar ao Spice Girls. Estás preparada? Não. Estás. Estás. Eu vou explicar então as regras agora. Isto é muito fácil. É um jogo inspirado na banda Spice Girls e nos respectivos membros. Portanto, Baby Spice, Post Spice, Sporty, Ginger e Scary Spice. São cinco perguntas. À medida que vamos avançando, o nível de dificuldade aumenta. Se não quiseres responder, está tudo bem. Basta responderes a uma... Basta comeres um nato com um bocadinho de picante que sabemos que já estás preparada. Vamos ver-se a rosa no murcha, no fundo, não é? Estás preparada? Não, mas vamos começar. Bora lá, nível 1. Vamos lá. Baby Spice. Vamos aos originais da música popular portuguesa. Rosinha, Kim Barreiros, José Malhoa e Emanuel. Um deles tem de ficar sem microfone para sempre. Quem? A quem é que tiras o microfone? Seja ele qual for. Eu gosto. Vamos falar do microfone, microfone. Ai, a malandra, aqui sou eu. Já percebi. A malandra sou eu. Nós damos, fica ao teu critério. Com certeza. Ora então, o Emanuel, o Kim e o Zé. Eu gosto tanto deles todos. Mas olha, vou, perdoa-me, Zé. E porquê? E porquê o Zé? Porquê? Eu tenho um vozeirão do caraças. Nem precisa de microfone para cantar. Ok? Vamos ao nível 2. Rosinha, nós vimos uma entrevista tua em que disseste que gostavas muito os dama. E gosto. E gostas. Portanto, entre Miguel Cristobinho, Miguel Coimbra e Caixa, a quem é que descascavas a banana? Isso é tão fácil. Ai, é? Os três. Eram de cada vez. Sim. E porquê? A banana é rica em potássio. Vitamina A. E o pessoal que anda na estrada precisa imenso de vitaminas. Ok? E de sais minerais. Nós andamos sempre bué cansados. Escasquem as bananas. Let's go. Venham as bananas que eu estou pronta. O T-Spice. Nível 3. Rosinha, que câmara municipal, promotor ou algum outro tipo de organização é que te deve dinheiro? Nenhum. Olha. Há nenhum. Há nenhum. Não. Nenhum. Há. Juro. Nenhum. Nós estávamos com esta questão. É que às vezes acontece. Uma na ilustria da música isto acontece. Não tivemos sorte. Ainda me estimar agora, na altura dos Santos Populares. Não. Nenhum. Maravilhoso. É tudo gente séria. Está respondido. Vamos para a quarta pergunta. Ginger Spice. Rosinha, eu chupo, eu levo no pacote. E bem? É de gatas que eu gosto. Adoro. Afinal, do que é que gostas mais, Rosinha? Eipa. Não sou tão versátil. Olha, vou-te dizer. Eu levo no pacote. Sim, senhora. E vou explicar porquê. Claro, óbvio que explico. Porque é sem dúvida a música que fez com que o pessoal mais me conhecesse. Porque eu até levar no pacote já tinha posto a boca no pipo. Verdade? Já tinha dito que o meu amor só quer é fruta, mas em casa não ligava nenhuma, era só na rua. Portanto, já pá, quem põe a minhoca sou eu por aí fora e quando chegou ao pacote, aí sim. Quem fala a verdade não merece que esteja mais. E depois, também há outro motivo. Eu sou ecológica. Vamos abolir o plástico, pessoal. Vamos levar no pacote. Ai, é muito bom. Eu preciso que venhas todos os dias. Poxa, nós ficamos gago para o centro. Vamos então à última pergunta. Eu não sei porquê. Cheira-me que a Rosinha vai sair daqui sem comer picante. Eu também acho. Estou muito triste. Rosinha. Eu não. Rosinha. Quantos brinquedos? Sim. Ou instrumentos assim que... que vibram, que tocam? É que tu tens em casa. Que vibram, que tocam... É pá. Que eu me lembro nenhum. Pronto. Temos a perceber. Sério, tenho um aspirador. Uma varinha mágica. Mas vocês estão a pensar que eu estou a mentir? Estou a fugir a pergunta? Não, 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 não. Eu não tenho nenhum. Não, pronto. Mesmo. Nem sem vibrar, nem silicone. Nada. Nada. É, pois. Pronto. Com fruto natural. Vão por mim. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. É uma vida muito triste. Foi o Spice Girls. Foi a nossa. Eu acho que até... Eu estou chateada. Eu acho assim, por nós, podias só comer o picante. Só um bocadinho. Só assim. Só sim, mulheres. Comias o nacho e já estava. Só um bocadinho. Só por nós. Molhas um bocadinho. A Rosinha vai-nos fazer a lavagem. Ela vai lá a seguir, vai sim, bora. Vai sair daqui e vai-nos matar. Bora. Um, dois, três. Bora, bora, bora. Eu vou ensaiar agora. Exato. Vais com a voz afinada. Ai-a. Isto não é picante, isto é veneno. Exatamente. Exatamente. E aí.